Olá Químicas e Químicos do Brasil, estamos começando aqui uma série de entrevistas com alguns palestrantes do nosso Congresso Online Nacional de Química e também com outros químicos que serão convidados para participar desse projeto. A ideia é nós conhecermos um pouco mais sobre cada um, sobre as áreas de atuação e para que vocês tenham até mais entendimento e compreensão na hora de escolher em que área que vão atuar. Hoje nós vamos começar com a professora Simone. A professora Simone tem um projeto muito bacana no YouTube, que é o canal... Pode falar aí o nome, professora? O nome do canal? The Best Professor, né? Que eu falo The Best Professor, né? The Best Professor. É The Best Professor, que está em inglês o termo, né? The Best Professor Química para Universitários. Exatamente, Química... E foi através desse canal que eu também encontrei o trabalho da professora Simone, né? Também pelo seu Instagram, pelo seu Instagram. A professora Simone, ela é pós-doutora em Química pela USP, doutora em Química também, e o doutorado e o mestrado também foi na USP, é isso, professora? Sim, na Universidade de São Paulo, ambos. Na Universidade de São Paulo. E ela também fez licenciatura e bacharelado em Química, né? Então, essa ampla formação dela é bem interessante para nós começarmos esse projeto. A professora poderia, então, começar, professora Simone, se apresentando um pouquinho melhor, falando sobre seus projetos, aí algum desses seus projetos, e um pouco dessa sua formação. Porque eu achei interessante que você já atuou em Química Analítica, também Química Orgânica, Química Ambiental e no Ensino de Química. Isso é interessante falar, né, para quem está assistindo, para quem está acompanhando, e aí você consegue dar um pouquinho da visão de cada área dessas que você já atuou. Não, perfeito. Bom, olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, agradeço em estar participando, foi um prazer participar do congresso, parabéns, professor, pela iniciativa, achei muito bacana, acho que é uma oportunidade, assim, extremamente importante para todos, né, que muitas vezes não tem oportunidade de participar de um evento, e ficou algo, assim, extremamente acessível, né, uma troca de conhecimento extremamente acessível, acho que foi super, super produtivo. Obrigado, professora. Pela iniciativa, e também agradeço pelo convite, por estar participando. Bom, meu nome é Simone, eu sou formada em licenciatura e bacharelada em Química, eu iniciei a faculdade em 2004, e eu comecei inicialmente fazendo o bacharel em Química, e aí eu fiz mais um ano para a licenciatura, então tenho as duas formações, eu sempre gostei muito de ensinar, de dar aula, e eu já ingressei na faculdade com o objetivo de estar fazendo pelo menos um mestrado. Essa era uma das metas quando eu comecei, né, o ensino superior. E logo que eu terminei a graduação, eu já ingressei no mestrado, eu havia feito um estágio na faculdade de educação da USP, na época da graduação, e nesse estágio eu trabalhei num laboratório de ensino, que era com tecnologias educativas, né, e até na época eu havia pensado em fazer um mestrado na área de educação, mas quando eu fiz esse estágio, eu gostei bastante, assim, foi uma oportunidade muito legal, mas ao mesmo tempo eu me senti um pouco distante, assim, da Química, era muita educação, muita... para o que eu queria naquele momento eu me senti muito distante. Então foi aí que eu comecei a procurar o mestrado numa área um pouco mais técnica. E eu sempre gostei muito de Química Analítica durante a faculdade, e eu fui buscar o mestrado já nessa área de Química Analítica, voltada à parte de Química Ambiental. E o que foi muito interessante, assim, durante o mestrado, eu acho que, assim, o mundo abriu, assim, sabe? Como se eu estivesse conhecendo coisas que eu não tinha contato. Você se encontrou. Eu não só me encontrei, como eu conheci coisas que eu nem sabia que existiam. Eu acho que isso foi um ponto que, quando eu fui fazer o doutorado, eu mudei um pouco de área, com o objetivo de conhecer outras coisas mesmo. Porque o meu mestrado, eu fazia análise de material particular, né? Então, nós coletávamos amostra de ar, né? E fazíamos análise, tanto da parte orgânica, como inorgânica, desse material particular. Então, assim, pra mim foi fantástico. Eu trabalhei com Clomatografia, eu tive uma experiência bem bacana com as técnicas analíticas em si, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu me inseri naquele mundo, eu comecei a ver tanta coisa, que eu falei, nossa, tem muito mais coisa do que Química Analítica, assim, pra aprender, né? E aí, quando eu fiz o doutorado, o meu orientador, na época, quando eu procurei, eu fiz com uma outra, com outro orientador. E eu lembro que, quando eu procurei, eu cheguei com essa ideia de fazer alguma coisa voltada pra parte ambiental, né? E aí, ele, na época, assim, ele falou, não, a ideia é legal. Ele falou, assim, nunca fiz um projeto. Ele trabalhava com análise térmica, na época. Ele falou, nunca fiz nada com a parte ambiental. Então, mas foi algo, assim, a minha formação, eu acho que, assim, pra mim foi perfeito. Porque, assim, eu tive a oportunidade de atuar com coisas muito diferentes. Então, o meu mestrado foi aquela Química Analítica pura. E o meu doutorado foi uma coisa um pouco mais multidisciplinar. Então, eu trabalhei com técnicas analíticas também, mas foi algo um pouco mais aplicado. Trabalhei com síntese de materiais, né? O objetivo era desenvolver um material que fosse capaz de capturar CO2 de fluidos gasosos. Então, assim, pra mim foi algo totalmente multidisciplinado, assim, né? Eu aprendi muito essa coisa. Isso é importante, professora. Seu relato é bem bacana, até pra gente começar, né? Posteriormente, a gente vai postar algo aí na página do Condec também sobre essa escolha de área. Mas eu acho que essa sua formação, ela já tem um pouco do que a gente vai falar futuramente, que é experimentar um pouco de cada área. Às vezes você sabe a partir do que um colega falou. Primeira coisa é afinidade com as disciplinas durante a graduação, né? Você tem que ter afinidade com a disciplina. E aí, depois que você acha que tem afinidade, é bom, de repente, desenvolver projeto, participar de projeto como voluntário. De repente, um projeto de curta duração. Mas pra você entender melhor, né? Quando a gente se envolve realmente com a participação em projeto, ou também participação em congresso presencial, online, pra entender um pouquinho melhor daquela área, isso aí é importante, né? Como você falou, você teve a formação, começou lá na área de educação, viu que não era bem aquilo que queria, depois foi pra área de analítica e depois teve um mestrado multidisciplinar também utilizando técnicas analíticas. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Na graduação, quem tiver oportunidade de participar de PIBIC, de participar de projetos de extensão, né? De projetos de pesquisa. Eu acho que ajuda muito. E tentar diferenciar. Às vezes, a gente não tem afinidade com a área. E por ter afinidade com algum professor, a gente insiste na área. A gente tem que analisar se a nossa afinidade é com o professor orientador ou se é com a área, né? Às vezes, a gente está numa área que não quer porque o professor é um professor que a gente gosta. Mas é bom experimentar, né? Falar com o professor, pedir pra dar um tempinho ali, falar que vai tentar uma outra área. E se tiver a possibilidade de ver, né? Se você tem uma dúvida entre uma área e outra, você só vai descobrir mesmo, ter certeza de que área que vai ficar e atuar, se na hora que experimentar, né? Afinal de contas, a gente é químico, né? Então, vamos experimentar, né? Diferentes oportunidades. O que eu vejo, assim, muitas vezes, a gente fala que não gosta, que não tem afinidade porque a gente não conhece. Esse foi um ponto, assim, que pra mim ficou muito claro. Quando eu entrei na graduação, é lógico que a gente aprende muita coisa, mas à medida que você vai caminhando, né? O seu leque ali de aprendizado, ele aumenta muito. Então, foi isso que eu fui percebendo ao longo do tempo. Às vezes, eu não me interessava por algumas coisas porque eu não conhecia. E aí, quando você se dá a oportunidade, eu acho que isso é super importante, principalmente na fase de graduação, de você fazer uma sessão científica. conhecer coisas diferentes pra você realmente verificar qual é a área que realmente você vai se identificar. Às vezes, é aquilo. É um professor que foi muito bom, que você gostou, e isso fez com que você gostasse, né? Se tivesse interesse por uma determinada área, e outra, talvez, porque não foi muito bem desenvolvida, não foi muito bem trabalhada. Mas, quando você começa a ter um conhecimento do todo, a coisa começa a ficar diferente, né? Então, a gente precisa experimentar um pouquinho de cada coisa, né? Pra gente falar, gosto ou não gosto. E não quer dizer também que um professor bom é você trabalhar com ele, isso aí vai te influenciar. Até influencia, e é importante também esse lado do professor. Mas, é muito bom, né? Que você tenha essa influência de um bom professor, porque isso vai te ajudar muito na tua carreira. Mas, também, tentar experimentar outras oportunidades, né? Quem participa de congressos presenciais também, tem muitos cursos de diferentes áreas, né? Eu sempre participei de congressos nacionais, e eu sempre fazia um pouquinho de cada área. Eu sempre procurava fazer aqueles mini cursos que tem de quatro horas de duração, seis horas, dentro dos eventos. Eu sempre tentava fazer um pouco de cada área, né? Porque ajuda muito, né? E a gente tem contato com os grandes nomes também da área que a gente pretende, né? É, isso eu acho que... Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito participativa, desde a graduação. Tudo que tinha de curso, principalmente se era gratuito, eu fazia mesmo. Todas as oportunidades que apareciam, eu participava mesmo. Eu acho que isso também me ajudou muito, principalmente quando eu entrei no mestrado. Eu comecei a conhecer um mundo, assim, que eu não conhecia, né? E aí eu falei, não, trabalhar com cromatografia, não. Eu falei assim, eu aprendi muito, eu quero aprender uma coisa diferente, né? Então, isso foi o que me fez mudar um pouco de área. Eu não sei em outros estados, mas aqui em São Paulo a gente tem a FAPESP, né? Que, de certa forma, financia as pesquisas aí junto com o CNPQ, que é específica aqui de São Paulo. E eles valorizam muito essa questão de pessoas que fizeram mestrado numa área e o doutorado na outra área para concessão de bolsas. Esse é um ponto aqui... Essa questão multidisciplinar mesmo, né? Sim, dentro do mesmo campo, né? Você fez na química, mas em áreas de atuação é diferente, né? Isso é interessante para a Fundação de Amparo à Pesquisa daí. As Fundações de Amparo à Pesquisa tem praticamente na maioria dos estados. Eu não sei se aqui em Rondônia demorou a chegar, mas já tem... Eu acho que é recente, tem menos de cinco anos aqui, mas também já tem. Aliás, uma dica para quem... Eu fui um que participei de eventos científicos com apoio das Fundações de Amparo à Pesquisa. Então, procure a FAP do seu estado, porque sempre tem editais de apoio à participação em eventos. Aí você ganha passagem aérea, ganha hospedagem, algum auxílio você consegue para participar em eventos. Além do apoio à pesquisa, né? Caso você tenha um trabalho submetido e aprovado, você consegue essa aprovação. Pode falar, professora. Falar aqui rapidinho, professora. Tem um outro detalhe que tem muita gente que não sabe. Alguns até utilizam essa coleção aqui, ó. Ser protagonista, ó. Olha só, eu tenho ela aqui completa. Ser protagonista 1, 2 e 3, ó. Aqui é a edição do professor, né, que eu consegui. E a professora Simone, ela é uma das colaboradoras do volume 2, não é, professora? Esse livro, essa coleção Ser protagonista, ela já é uma obra colaborativa, né, professora? Você pode até falar um pouquinho melhor para a gente. E é uma coleção que provavelmente você que está vendo aí o vídeo, você já talvez até tenha adotado na sua escola, não é? Ele foi aprovado no Programa Nacional do Livro Didático até o ano de 2018 também, não é? Isso, isso mesmo. Nos últimos anos aí, ele tem sido aprovado no Programa Nacional do Livro Didático, professora. Você pode falar um pouquinho mais para a gente aí da sua participação? Com certeza. Eu comecei esse projeto em 2009, né, que foi o ano que eu entrei no, terminei a graduação e entrei no mestrado. E tem o professor Júlio, professor Júlio César Foschini Lisboa, que ele é o coordenador dessa obra, né? E o professor Júlio, ele foi meu professor na faculdade. E, na época, ele me fez um convite, né? Ele falou, olha, eu estou participando de um projeto. E nós tivemos vários professores que passaram pela seleção, mas não tem o perfil, né? Na realidade, não é certo ou errado. A editora buscava um perfil de focar a química para o cotidiano. Essa era a ideia do ser protagonista. Não só a química, né? Acho que o ser protagonista é uma coleção de várias disciplinas e a ideia da editora era de, realmente, voltar as disciplinas para essa questão do cotidiano. Até porque tem essa questão de, para ser aprovado no Programa Nacional do Livro Didático, tem que ter esse viés, né, professora? Assim, a contextualização e tudo mais. É isso mesmo. E eu lembro que, na época, muitas pessoas participaram da seleção, mas não tinham o perfil necessário que a editora queria para a obra. E aí, ele falou assim, olha, a gente precisa de uma pessoa. Ele falou, acredito que você tenha o perfil. E ele falou, você precisa fazer um teste, né, escrever lá um material. E aí, se for aprovado, né, e aí fui lá, fiz o teste, né, eu escrevi um capítulo lá, uma parte de um capítulo. No caso de ser aprovado, ele já seria utilizado também. E aí fiz, deu certo, né, é um projeto, na realidade, que são vários, são vários professores, tá? Então, é uma equipe grande e o professor Júlio, ele é o coordenador geral. Então, todo material vai para ele, vai para a revisão, né, mas é ele que faz o fechamento geral. E assim, para mim, foi uma oportunidade, assim, fantástica, assim. Você estava terminando o mestrado. Começando o mestrado. Começando o mestrado. Realmente, oportunidade única, né? Sim, sim, para mim foi uma oportunidade fantástica. Assim, a hora que eu fiz o teste, assim, que eles gostaram do material que eu tinha escrito, assim, para mim foi uma surpresa, assim, enorme, assim. Eu acho que outro momento bacana foi ter a aprovação do PNLD, né? Sim. Porque a primeira alegria foi ter sido aprovado, né, como colaboradora do livro e depois ter a aprovação, né, no Programa Nacional do Livro Didático, né? Sim, porque aí nós começamos o material, foi quando eu ingressei no mestrado. Praticamente, o material ficou pronto, foi aprovado quando eu terminei o mestrado, que foi, né, um, dois anos depois que, né, de desenvolvimento do projeto. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por esse material, porque, assim, foi uma das... Assim, foi praticamente o meu primeiro trabalho de grande impacto, assim, né? Então, eu tenho um carinho muito grande. É um alcance nacional, né? Sim. Um alcance bem grande, quando você participa de um projeto desse. E depois, professora, agora, dando um salto aí bem grande aí na área, no seu tempo aí, na sua formação, veio depois o lançamento do canal. O lançamento do canal já é depois de ter terminado o doutorado, concluído o pós-doutorado também, né? É, o canal foi o ano passado, em 2018. Em abril de 2018. E eu quero deixar uma atenção de quem ainda não é inscrito, The Best Professor, que é um dos poucos canais que tem conteúdo de química para universitários. A gente tem muito canal, e é bom que tenha de canais de química para o ensino médio, mas são poucos que tem, assim, voluntariamente. A gente encontra aulas de química no nível universitário, mas de aulas gravadas na universidade, né? Tem também no YouTube, tem algumas mais aulas gravadas na universidade, não de alguém voluntariamente, explicando ali, sem aquela formalidade da sala de aula, né? E quem acompanha o canal da professora sabe da qualidade das aulas, eu tenho certeza que, às vezes, a gente assiste a aula, a gente não entende o conteúdo. A gente lê, relê o capítulo do livro, não entende. Então, é bom ter alguém falando com outro olhar, né? E aí, tem um outro professor. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Procurem material na internet. A gente tem lá, tem o horário de dar aula, tem o horário de atendimento aos alunos. E eu sempre falo, apesar disso, procurem, né? Porque sempre tem um outro olhar, né? Quando é um outro professor, ele tem uma outra didática, tem um outro olhar. Então, esse projeto é muito importante que ele continue existindo, né? E é de todas as áreas da química, né, professora? Você não vai chegar lá e encontrar só a aula sobre o químico orgânico, tem aula de química inorgânica, tem aula de analítica, mecanismo de reações orgânicas. Aqueles temas difíceis que, provavelmente, você tem dúvida na graduação. Então, a professora Simone, ela não se omite. São aqueles temas difíceis da graduação que você vai ter dúvida, procura lá no canal do YouTube, você vai encontrar. Tem, tem bastante coisa. Na realidade, esse canal, a primeira aula que eu coloquei era uma aula de equilíbrio químico. E tudo começou por uma dúvida mesmo dos meus alunos, né? Que eu era uma turma de farmácia, eu dava aula na farmácia. E eu lembro que eles falaram, ah, professora, mas desse assunto não tem na internet. A gente procurou e não achou. Eu falei, tá bom, vou gravar. Eu falei, vou gravar um vídeo pra vocês. E assim, eu gravei, até se vocês... Tá lá o vídeo no canal. Pra atender os alunos. É, mas ele tá bem simples, assim, sabe? Se o áudio não tá muito bom e tudo mais. Mas eu gravei. E aí, na época também eu dava aula de operações unitárias, né? E era uma disciplina que as pessoas tinham muitas dificuldades. Até porque é bem voltado pra parte de engenharia. Então, o pessoal do bacharelado tinha bastante dificuldade. E aí, eu comecei a gravar uns exercícios também pra eles, né? E aí, começou a ter visualização. As pessoas começaram a procurar. E pra mim, começou a ficar algo prazeroso mesmo. De gravar, de fazer as aulas. E até no início, eu tinha colocado... Tava o meu nome mesmo, né? Assim, a minha conta do YouTube e tudo. Eu falei, não, vou mudar. Vou colocar um nome legal, né? Alguma coisa. E foi indo, né? Mas tudo começou assim. De repente, comecei a ver. Eu falei, não, as pessoas precisam disso. Não tem. Esses conteúdos não tem na internet. Acho que um dos poucos canais voltados pro ensino superior é a Universidade da Química. Que também, assim, é excelente. Ótimo, ótimo. A Universidade da Química é muito bom. Ele é excelente. Mas, pelo que eu vejo, assim, acho que é um dos poucos voltados pro ensino superior. A grande maioria dos canais é ensino médio. Ou, então, mais voltado pro Enem, né? É. E, proporcionalmente, também é um número bem maior de pessoas, né? No ensino médio é um número bem grande. São poucas pessoas que seguem pra graduação. Mas eu acho que é importante a gente começar com isso. Com conteúdos voltados para o ensino superior. Porque as dúvidas são muito grandes, né? A gente, na sala de aula, a gente tem pouco tempo ali. E, de repente, no YouTube, uma aula gravada a gente pode ver, rever, voltar. Hoje em dia tem mais uma facilidade que é entrar em contato com o autor do canal, né? Todos, como você tem Instagram. Você pode mandar uma mensagem por direct, por e-mail. Então, assim, a facilidade é bem grande, né? Aumenta muito a possibilidade de você entender algo que, antigamente, ficaria muito confuso, né? Uma aula particular, uma aula de nível superior é bem cara, né? A hora aula. E aí você tem ali gratuitamente, na internet, né? Ajuda muito. Pra mim, assim, tá sendo algo super gratificante, assim. Super prazeroso de você fazer as aulas, né? Interagir. E eu acho que, acima de tudo, de saber que você tá contribuindo, né? Que tem pessoas que estão assistindo, que... Eu me senti assim, nossa... Antigamente, eu era pequenininha ali, né? Só um pouquinho, né? Um número reduzido de pessoas me viam. Hoje, não, né? O canal tá crescendo, né, professora? Tá, tá crescendo. É, então, quem não tá inscrito ainda, procura lá. O conteúdo tem lá da Universidade da Química também. Conteúdo relevante, conteúdo muito bom. E agora, o canal The Best Professor, né? Mais um aí com conteúdo relevante também, da área do superior. Então, isso é importantíssimo. Agora, tem mais uma coisa interessante, que a professora Simone, outra coisa aí que muitos não sabem, que a professora Simone é poliglota. Eu posso até dizer assim, ó. A professora Simone, além do português, ela tem o inglês fluente, espanhol e italiano. E aí, professora, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do domínio de outro idioma, não só pra química, pra qualquer profissão. E como isso lhe ajudou. Perfeito. Eu falo, na realidade, o espanhol e o italiano por conta da minha família, né? A minha avó, ela era italiana e o meu avô espanhol. Então, isso foi algo que me motivou a estudar. A minha avó, praticamente, ela não falava nada de italiano. Ela veio muito pequena pra cá. Mas o meu avô, sim, falava o espanhol muito bem. Então, foram duas coisas, assim, que me motivou, que era buscar a tradição da família mesmo. Sim. O espanhol foi a primeira língua que eu comecei a estudar, que eu tive contato. E eu considero, assim, das três, né, tirando o português, que é a que eu falo melhor. Eu gosto muito de falar espanhol, assim. Pra mim, é natural. E o italiano eu comecei a fazer na época que eu ingressei na USP, porque tinha cursos gratuitos na Universidade de Línguas. E eu falei, por que não aprender italiano? E eu, na época do doutorado, eu fiz três anos de italiano lá na Universidade de Línguas. Sim, curso gratuito. Gratuito. Esse é outro ponto pra chamar a atenção, né? Que a universidade oferece muitas coisas. Exato. Só procurar o departamento de letras da sua universidade, que a maioria das universidades que tem departamento de letras tem algum programa desse de aulas ou gratuitas ou por um preço bem acessível, né? Sim, é isso mesmo. E, assim, o inglês, né, é algo que, desde criança, a gente é orientado a estar estudando inglês. Mas eu sempre fui muito travada com o inglês, né? E eu acho que eu deslanchei mesmo quando eu comecei o mestrado. Porque nós recebíamos muito palestrantes de fora. Eu senti na pele mesmo a necessidade do inglês. Eu sempre fui muito teórica. Então, assim, eu tinha aula, tudo. Se você me desse um texto, eu escrevia, mas eu sempre tive uma certa dificuldade pra falar. E foi na época, realmente, do mestrado e do doutorado que eu comecei a me dedicar mais pro inglês. Eu fui pra Inglaterra. Eu fiquei um mês na Inglaterra. Eu fui com o objetivo mesmo... Ah, ajuda muito. ...de estudar inglês. Isso me ajudou, assim, bastante. Tive um desenvolvimento muito bom, assim, no inglês. E o que eu tenho a falar, assim, de conhecer línguas, é que eu acho, assim, você tem... Abre um mundo pra você, né? Você tem uma facilidade muito grande, né? De... Não só de conhecimento científico, mas de conhecimento cultural. Ah, eu fui pro Canadá pra um evento e nós tivemos uns minicursos lá. E os minicursos, eles eram experimentais, né? E aí eu lembro que veio o roteiro do experimento... E era sozinho que você fazia o experimento. E aí veio o roteiro, eu fui pro hotel. Eu entrei no Google e eu digitei o nome das vidrarias, porque eu não sabia, né? Aí tinha umas conexões lá, eu falei, não, eu preciso... E aí, nas imagens lá, eu... É aquele vocabulário mais específico que a gente não aprende no curso. E que aí é importante essa participação num evento desse. Sim, mas é extremamente enriquecedor, né? Hoje eu vejo, assim, não só de participar do evento, mas... Hoje você tem uma aula no YouTube de Harvard, por exemplo, que você pode assistir. E se você tem o idioma, né? É diferente. E eu acho que o inglês, assim, ele abre muitas portas, né? As pessoas te ouvem quando você fala inglês. É interessante que você falou algo mais importante, né? Que a gente tem poucas aulas de conteúdo pra universitário em português. Mas a gente tem a maioria das universidades, se não está no YouTube, está no próprio site dela. Das grandes universidades do mundo, né? Da Inglaterra, dos Estados Unidos. Praticamente todas elas. Eu mesmo já entrei em site, já vi conteúdos de química orgânica. De todas as aulas, eles têm no site deles, né? Gratuitamente. Você pode assistir. Eu confesso que eu estou lutando com o inglês. Eu sempre tive a leitura... A leitura eu sempre desenrolei bem no mestrado, no doutorado. Na prova de proficiência eu passei de primeira, tanto no mestrado quanto no doutorado. Mas nunca escrevo, não consigo falar. E agora até adquiri um curso online, estou nessa luta aí. De aprender inglês também. É bacana porque o curso já começa com cenas de filme e começou com cena do Breaking Bad. Então, pra gente que é químico, melhor ainda, né? A proposta do curso é aprender em seis meses. Vamos lá, né? Vamos ver no que vai dar. Mas eu estou me esforçando, estou fazendo a minha parte, né? Porque, como você falou aí, é algo interessantíssimo, né? Eu entro nos sites das universidades e a gente vê a quantidade de material que tem, né? Que a gente pode, inclusive, trazer pra cá, né? Não tem limite. Não tem limite. É como a gente, quando não sabe falar português, nem ler a nossa língua, a gente parece que anda na rua, né? A criança, você pega uma pessoa que não consegue ler, ele não tem a mesma visão de mundo que você que lê tem, né? O mundo se abre, é um novo mundo que se abre quando a gente começa a ter o domínio da língua. E se você tem um domínio de outro idioma, você vai pra internet e aí você vai ter uma outra visão de mundo, outro domínio, que a gente não conseguiria, né? Sem esse domínio de outros idiomas. Acho que essa foi a sensação, assim, isso que me permitiu os idiomas, né? De você realmente ver que não tem limites. Hoje você tem, você pode ler um texto. Grande parte, né, dos conteúdos mesmo, eles são publicados em língua inglesa. Seja vídeos ou seja artigos, né? Porque vai ter uma visibilidade, vai atingir muito mais pessoas do que um português. Tem algo ainda interessante pra nossa área, né? Que quem vê lá também no seu currículo, Simone, vê que você tem publicações lá em revistas, assim, de qualidade internacional, né? Com quales bem qualificadas pela CAPES, né? Com quales alto. E um dos critérios dessas revistas de quales A1, A2, B1, é justamente escrever em outro idioma, né? Principalmente no inglês, né? O inglês é a linguagem universal científica, praticamente, né? Então, isso aí é importante, né? Isso aí eu tenho certeza que isso colaborou muito também, né? Pra sua produção científica, né? O domínio de outro idioma. Sim. Inclusive, hoje, por mais que você mande o seu trabalho pra uma revisão, Por exemplo, né? Por um especialista ali pra revir o inglês. A grande maioria das pessoas que fazem esses trabalhos de revisão, eles são nativos. Então, você tem que mandar um trabalho que vai estar bem escrito. Essa pessoa, ela vai fazer pequenos ajustes. É que nem no português, né? Muitas vezes você escreve o material, você passa pra uma outra pessoa, dá uma olhada pra ver se não ficou um erro e tudo mais. Então, assim, tem muitas pessoas que falam, ah, não, mas eu escrevo em português, depois eu passo pra uma outra pessoa. Não funciona assim. Se você vai passar pra alguém mesmo fazer uma revisão criteriosa ali do idioma, pra ver se tá tudo certinho, Esse trabalho precisa tá de uma forma que um nativo vai entender, né? Caso contrário, ele não consegue fazer revisão. Então, por mais que você tenha alguém que faça a revisão certinho, né? Que faça a revisão, não tem como você não saber o idioma. Ele precisa tá bem escrito. E muitas vezes os revisores, dependendo do local, acho que São Paulo tem uma facilidade de você encontrar todo tipo de gente, né? Mas em algumas capitais, em alguns locais mais afastados, a gente não consegue encontrar, por exemplo, um revisor que tenha amplo domínio de química. Ou daquele tema específico, né? Então, quanto mais a gente dominar, melhor, né? Pra ele pegar e pegar ali e fazer a... Ele vai fazer a revisão da área dele, do campo que ele domina, que é a língua inglesa, né? Mas é bom que nós que somos... Exato. Nós que estamos produzindo o material, a gente tem que ter esse critério, né? Tem que ter essa qualidade na hora da escrita. Exato. Até porque é um assunto que essa pessoa que tá fazendo a revisão, ela não compreende. Ela compreende a língua. Então, assim, às vezes se alguma coisa que ela não entendeu, que... Né? Esse é o ponto. Precisa realmente, por mais que vai pra uma revisão, você precisa conhecer o idioma. Esse trabalho que vai pra uma revisão tem que ser um trabalho muito bem escrito, né? Então, o inglês hoje, eu acho que principalmente pra quem quer ir fazer um mestrado, um doutorado, essa questão do domínio da escrita e da leitura é extremamente importante. Exato. Exato. Abre oportunidade. Também na língua portuguesa também tem isso, né? Se a gente pega um trabalho de direito aí, um TCC de direito, uma dissertação do direito, vai ter muita palavra que a gente também domina da língua portuguesa, né? Então, imagina pra um revisor pegar um periódico aí, pegar um artigo de química e pra fazer uma revisão, né? É bom que a gente também domine, né? Exato. E outro ponto também que eu chamo a atenção do inglês, pra pessoas que pensam em fazer um intercâmbio, né? Em alguma universidade. Isso também é importantíssimo. Hoje, às vezes, você faz aquela prova do TOEFL, né? De proficiência. Outras universidades, elas utilizam entrevista pelo Skype. Então, não tem como você fugir, né? Você vai fazer uma entrevista, você tem que conseguir se comunicar. E, realmente, não adianta você estar em outro país e estar assistindo uma aula, um conteúdo que você não entenda a língua. Então, isso também é extremamente importante. E até em universidades, em países que o inglês não é a língua oficial, muitas das aulas são ministradas em inglês. Verdade. Na USP mesmo, eu já cursei algumas disciplinas, muitas vezes tem um aluno ou outro que não é brasileiro e a disciplina é ministrada em inglês. Ou um professor visitante que veio de outro país. Então, é importante, né? Eu acho que o inglês, hoje em dia, não tem... As outras línguas, eu acho que elas vêm a somar, são diferenciais, né? Mas eu acho que o inglês, hoje em dia, ele é um ponto-chave, né? Pra todo mundo. Até o espanhol, eu falo... Eu já fui pra América do Sul em congressos, né? Argentina, no Uruguai. E é interessante a receptividade que você tem quando você fala o idioma deles. Exato, exato. Isso, assim, é fantástico. Não, achei... Porque, às vezes, se você... Pode falar? Rapidinho, professora. Eu passei por uma experiência esse ano, né? A gente foi de férias no Chile e é interessante como eu compreendia bem, muito bem. Eles falando rápido, eu compreendia bem. Mas eu falando, mesmo devagar em português, eles falavam que não estavam me entendendo nada. Eu compreendia bem eles, mas eles falavam que eles não estavam me compreendendo bem, né? Então, eu achei interessante, porque parece... Dá a impressão de que, ah, não, ser português eu consigo me virar nos países da América do Sul. Mas, dependendo da pessoa, dependendo do local que você faz, eles não fazem questão de tentar lhe entender. Eles só dizem que não lhe entendem, né? Eu achei interessante isso. A gente entende bem, mas eu também, nesse grupo que a gente foi, de a gente dizer que não compreendia também eles, eu, pelo menos, compreendia bem, mas também não falava. Mas eu achei interessante isso. Eles realmente falavam, não, não, não compreendo. E já, principalmente, quando a gente vai pedir informação, né? Mas, assim, a não ser aquele que você esteja pagando numa loja, num hotel, num restaurante, eles se esforçam um pouquinho mais. Mas, fora isso... Porque, às vezes, eles têm mais contato, né? É, é verdade, também. Mais contato. Também. Mas a receptividade, eu acho que quando você fala língua local, é... Exatamente. É diferente. Nesse ponto, eu acho que é fantástico. Isso que você falou é verdade. Eles têm muito mais dificuldade pra entender a gente do que nós, pra entender a gente. Pois é. É isso mesmo. Isso é. E um ponto interessante, quando eu fui pra Espanha... Porque aqui na América do Sul, a gente fala português, eles falam espanhol e dá-se um jeito, né? Sim, vira um portunhol, né? Isso. Na Espanha, é interessante, tinham muitos portugueses lá, turismo, né? E é o inglês. Não tem esse negócio de portunhol. Se você não fala espanhol, era o inglês. Então, os portugueses falavam com os espanhóis em inglês. Essa coisa de portunhol é nossa aqui na América do Sul. Entendi. Ó, mais uma dica importante, então. É interessante. Isso é muito importante. Então, professora, e mais uma coisa. Só pra gente já finalizando aqui, em relação a áreas de atuação. Eu vi que você já... E tem mais algo interessante pra você falar pra gente. É que você atua também no Conselho Regional de Química, né? Na parte técnica do Conselho Regional de Química. E tem muita gente aí que termina a Química, às vezes tá até atuando. E nem tá registrado, nem sabe o que é Conselho Regional de Química, né? Sim. Sim, isso é verdade. Eu faço parte de uma comissão, né? O Conselho aqui de São Paulo, ele tem algumas comissões. Uma delas é a Comissão de Ensino. E eu sou uma dos membros da comissão. E, enfim, a gente discute, inclusive, currículos acadêmicos das universidades de São Paulo. Mas um ponto que eu acho interessante de ressaltar com o pessoal, é essa questão da escolha da universidade. Porque hoje, o Conselho, quando você vai tirar o seu registro, ele analisa o seu histórico escolar. Então, as atribuições, tá? As atribuições, ela é em função do seu histórico escolar. Então, existem cursos, por exemplo, de licenciatura, que o Conselho, ele dá as atribuições do bacharelado. É, de repente, pode ter curso de licenciatura que tem mais atribuição do que o bacharelado, né? Então, depende do histórico, né? Da carga horária, da disciplina. Exatamente. Muita gente não sabe disso. Essa dica aí foi importantíssima, pessoal. Fala um pouquinho mais aí pra gente. Sim. A questão, assim, se você vai prestar um concurso, o concurso tá exigindo um diploma de bacharelado, é claro que a questão do Conselho não vai interferir. Mas, assim, se você vai trabalhar numa empresa, ou você vai prestar uma consultoria, trabalhar por conta, é importante essa questão do registro. Então, é uma análise do seu currículo, do seu histórico escolar, em função das disciplinas, da carga horária que você cursou. Então, existem, sim, cursos de licenciatura, que o CRQ dá as atribuições do bacharel. E existem cursos de bacharelado que o CRQ confere até a atribuição 13, que já é as atribuições tecnológicas, que já é quase o engenheiro químico. Então, o total de atribuições são... São 16, se eu não me lembro. 16, né? 16, considerando o engenheiro. Isso, isso. É o engenheiro que tem maiores atribuições, né? Isso, isso. Então, tem cursos de bacharel, de bacharelado em química, que as atribuições conferidas são diferentes. Apesar das duas pessoas terem o mesmo diploma de bacharel, mas as atribuições que o conselho dá é diferente. Então, isso é algo importante que as pessoas não sabem. E é um ponto-chave pra você escolher a sua instituição de ensino, né? Onde você vai cursar. É um ponto importante. E a maioria das pessoas não sabem disso. Ótima dica. E desde a escolha do curso, né? De repente, você tá fazendo um curso aí que vai dar menos atribuições de que outro que você deixou, não quis fazer, né? Exato. É bom saber disso. Exatamente. E tem outros cursos também. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a FATEC. E tem o curso de cosmetologia, né? E a FATEC é um curso de tecnologia. Mas, pelas atribuições, ele é gerenciado também pelo CRQ. E as atribuições desse curso é a mesma de um bacharel em química. Então, é interessante ficar atento a isso. Mas, infelizmente, as pessoas, às vezes, vai escolher a universidade e ela nem sabe ainda o que é o conselho. Eu acho que é um trabalho até pra estar fazendo com o pessoal do ensino médio. Sim, sim. Verdade. Professora, pra finalizar, tem muita gente aí que tá fazendo química, às vezes tá até pensando em desistir. Acha que não vai ter mercado de trabalho, acha que não vai ter campo pra atuação. O que você diria pra quem tá pensando em desistir? O que você diria em relação ao mercado de trabalho? Pra quem tá cursando química aí ou alguma das áreas afintes? Olha, eu não acredito que o mercado está ruim. Eu acho que o mercado, ele está mudando, né? E não só pra química. Eu acho que o futuro que nos espera, né? Ele é um futuro muito diferente e as coisas estão mudando também muito rapidamente. Eu acho que esse profissional do futuro, ele vai realizar coisas que talvez a gente nem saiba hoje, né? O que existe. O Uber, eu acho que é um exemplo, né? A gente nem imaginava que poderia existir isso e a gente tem essa atuação hoje. Então, o que eu tenho, assim, a dizer, eu vejo muito assim, o mercado, ele não tá ruim. Eu acredito que nós vamos ter muitas e muitas possibilidades. Só que são possibilidades que eu acho que vão, oportunidades, né? Que eu acho que vão exigir cada vez mais. Então, eu sempre acredito nisso. A gente nunca finaliza os estudos, né? No passado, a gente ouvia muito isso dos avós. Ah, você já terminou os seus estudos, né? Exato. E eu acho que não é esse o ponto. A gente, por mais que você tenha um doutorado, que você tenha isso, aquilo, a gente sempre tá se atualizando. E estudar não é só títulos, né? Você se manter informada, você se manter atualizada. Eu acho que é isso que são as exigências pro futuro. E, além disso, eu vejo uma necessidade muito grande de uma pessoa que aprende e desaprende rápido, né? Porque eu falo assim, as coisas estão mudando tanto, que, às vezes, uma coisa que a gente aprendeu hoje, amanhã, ela já não vai ser mais usada, eu já preciso aprender uma coisa nova. Então, eu acho que a gente precisa começar a trabalhar um pouquinho essa nossa capacidade de aceitar essas mudanças. E eu vejo muito isso. Eu acho que o profissional do futuro é esse. Então, alguns postos de trabalho, pode ser que, com o tempo, um desse já desistir. Mas eu acho que muita coisa nova vem pela frente. Só que tudo isso que tá vindo, essas novas oportunidades, vai exigir mais da gente também, né? Então, acho que essas qualificações, essa questão do idioma que nós estamos conversando, com a internet, com essa internacionalização das informações, eu acho que isso é fundamental. Então, eu acredito que as oportunidades, elas vão existir, sim. É uma área promissora, mas a gente precisa começar a se desenvolver e nunca parar. Eu acho que esse é o ponto. É importante falar isso, né? Inclusive, quem participou do CONDEC, quem assistiu as palestras, o professor Filipe, lá do Instagram Química BR, e o Jonathan, do Químico Curioso, eles falaram justamente sobre as competências e habilidades do profissional do futuro na Química, né? O Jonathan, mais especificamente, do professor. Mas é justamente isso. O mercado, ele exige cada vez mais, e a gente precisa estar preparado, né? A gente não pode achar que só o diploma resolve. A gente tem que estar participando sempre e estudar para aprender, né, professora? E para finalizar, professora, a gente não pode deixar de falar também do seu e-book, inclusive já foi enviado no e-mail do pessoal aí que participou do CONDEC. Eu acho que quem já enviou, quem já leu aí, quem já baixou, dá um feedback depois para a gente. É sobre aprender mais estudando menos, né, professora? É, é isso mesmo. Como é que você chegou aí nessa ideia do e-book, né, de distribuir isso daí, esse material tão relevante gratuitamente? Olha, de um a dois anos para cá, eu tenho estudado muito essa questão de neurociências, e eu comecei a ver muita coisa relacionada com química, com o nosso comportamento, e como que a gente aprende. Só rapidinho, isso é justamente sobre o que a gente estava falando antes. Você tem a formação de química e está estudando sobre neurociência, inclusive já produziu material sobre como aprender mais estudando menos. Exatamente. Então essa é a questão do profissional que está em constante atualização e constante adaptação, de acordo com os novos tempos, né? Sim, sim. E assim, eu me apaixonei mesmo por essa área, eu acho que tem muito a ajudar, né? E quando eu comecei a aprender isso, eu falei, as pessoas precisam saber disso. Sim. Eu falei, eu preciso de certa forma, eu até coloco isso no material, olha, se isso te ajudou, divulga para as pessoas, porque as pessoas precisam saber disso. São coisas simples, mas que trazem mudanças e resultados extremamente significativos, que é você realmente estudar da maneira certa. Às vezes a gente faz as coisas com tanto sofrimento, né? Que nem se a gente pensar no emagrecimento. Às vezes a gente faz uma dieta com tanto sofrimento que não dá resultado nenhum. Então não é que a gente não quer se esforçar para fazer as coisas, mas às vezes a gente se esforça da maneira errada. E tudo é técnica. Se a gente entender como é que o nosso cérebro funciona, a questão dos neurotransmissores, a importância de você ter pausa durante os estudos, para o seu cérebro regenerar ali a questão dos neurotransmissores. Então isso é super importante. E eu falei assim, se eu soubesse disso antes, eu teria, inclusive, né, eu acho que hoje eu seria diferente, eu teria aprendido mais, eu sabia muito mais do que eu sou hoje. E por que não divulgar isso para as pessoas, né? Então foi por isso. A gente tem que ir entendendo o nosso cérebro, né? Onde está todo o nosso conhecimento, como ele vai estar armazenando essa informação, né? Eu acho que o professor Roberto, o professor Roberto lá do Instagram Deu Química, ele falou isso na palestra dele também, né, no Condec. Ele fala justamente, quando você pergunta, assim, quando você pensa, onde é que você estava nos atentados de 11 de setembro, né? Praticamente todo mundo lembra, né? Porque marcou, né? Marcou foi uma... Está relacionada a uma emoção. Está relacionada a emoção, né? E o conhecimento, quando a gente consegue relacionar, inclusive aprender idiomas também, essa forma aí que a gente estava falando, aprender com filme ou com música. Eu tenho um colega que aprendeu inglês, ouvindo músicas de rock, fazendo traduções. Então é quando a gente aprende, né? Por meio das emoções, entre outras coisas que você cita no livro, isso fica marcado, né? É uma aprendizagem, realmente. Não foi só um decoreba, né? Sim. E assim, o material, eu fiz ele mais voltado para a química, mas na realidade... Para todas as áreas, né? Exatamente. Porque se você entender o conceito, né, de como que você aprende, você pode aplicar isso em qualquer coisa. Eu, para mim, essa informação, ela precisa ser passada, as pessoas precisam saber disso. Eu fiz vídeos também falando, ainda faço alguma coisa falando sobre isso. Porque eu acho que é uma informação que pode mudar a vida das pessoas. Exato. Quem quiser detalhes também, além de baixar o e-book, pode ver lá no canal The Best Professor, que também já tem a aula lá, né, professora? Tem, tem sim. Tem detalhes ali, resumindo também o que tem lá no e-book, tá? Então, isso vai ajudar bastante a você aprender mais, né? Bom, na verdade, vai ajudar a aprender, né? Muitas vezes a gente não aprende, a gente decora para aquela prova. A gente sai dali e não lembra mais, né? Exatamente. Então, o foco é aprendizagem, né? O foco é aprendizagem. Aprender para a vida, né? Aprender para a vida. Exatamente. Esse é o ponto. É um material totalmente gratuito. Então, quem quiser fazer o download, é só entrar lá no www.thebestprofessor.com.br. Não tem custo nenhum. Pode baixar e usufruir do material. Essa é a proposta mesmo. Ótimo. Isso aí é muito importante para a gente, né? Como a gente está falando aí, o profissional do futuro, ele não pode mais só achar que diploma resolve, né? Teve um tempo que até resolvia, né? Você chegava com diploma, principalmente de uma universidade federal, era bem visto. Mas já popularizou tanto isso que além do diploma, você precisa mostrar que realmente sabe, que tem domínio, né? Sim. Desse conhecimento e de outras áreas, né? E que também é capaz de continuar aprendendo, né? Essa é uma importante questão aí que as empresas valorizam muito, né? Não só mostrar que você é o melhor, mas que você pode continuar aprendendo, né? Em qualquer setor. Você está aberto, né? A novos conhecimentos e tudo mais. E essa questão que você fala do diploma, eu acho interessante, a química, dependendo da área de atuação, obviamente você precisa estar vinculado ao conselho e, consequentemente, você precisa ter um diploma. Mas hoje existem muitas empresas que elas não contratam mais para o diploma. Elas contratam realmente... Exatamente. Importante falar. Importante falar isso. Não interessa como você adquiriu os conhecimentos, se foi pela faculdade, se não foi. Mas o que as pessoas querem é pessoas que realmente tenham conhecimento. Então, a faculdade, ela é um caminho para você chegar ao conhecimento, né? Mas não é só o diploma que a gente precisa. O diploma, ele tem que ser uma consequência de um conhecimento adquirido, né? E não necessariamente a finalidade. Eu não quero um diploma, eu quero aprender. E o diploma, ele é uma consequência disso. Acho que esse é um ponto interessante. E essa capacidade da gente sempre estar aberto a aprender coisas novas, eu acho que essa é a tendência do futuro. Porque são muitas mudanças em pouco tempo, né? Exatamente. É muita informação e a gente precisa estar aí sabendo filtrar, né? Tem que saber filtrar, saber onde encontrar e saber como utilizar essas informações, né? Esse aí é o básico do profissional, né? Professora, então, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo... Por estar começando aí, a gente está começando esse projeto. E eu tenho certeza, né? Quem assistiu esse material até aqui adquiriu muita informação e muita dica importante que pode mudar completamente aí o seu foco de estudo na faculdade, né? Então, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua formação. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, professor. Muito obrigada. E mais uma vez, aí, parabéns pela iniciativa. Eu acho que está totalmente de acordo com isso que nós acabamos de falar, que as coisas estão mudando, né? A gente tem que fazer um congresso online, estar dentro dessa nova mentalidade, dessa mudança. É a gente caminhar para o futuro, né? As coisas estão mudando, a gente não pode se restringir a isso. A gente tem que fazer o nosso melhor dentro do que, como o mundo está caminhando. Parabéns, né? Exato. Obrigado, professora. Um abraço aí. Até a próxima. Até. Tudo de bom para você. Obrigada.